olá galera top seja bem vindos ao canal rei do mel pessoal nesse vídeo quero mostrar onde é que a gente vai ter que fazer um acesso para uma piada onde eu estou recolhendo as melgueiras tudo com carinho de mão e um top muito brabo pessoal muito perigoso de perder a carga de mel e também de sofrer um acidente então o que acontece a gente vai com a parceria com o vizinho aqui que precisa fazer um manejo aqui no nosso sítio para poder subir de caminhão aí que vai sair uma produção de suínos aqui em cima aí o que acontece pessoal aqui os bitrem não fazem a curva aqui então nós vamos ceder um pedaço aqui da terra para ele fazer essa curva aí com os caminhão que vão vir no caso e com isso ele vai fazer um acesso para mim chegar no apiário lá certo são mais ou menos uns 400 metros que tem uma estrada velha que subia por aqui e por lá que vai cortar lá no nível no meio desse mato tem uma estrada aberta só reconstruir ela para mim chegar no apiário que fica bem lá é um apiário muito top lá pessoal as abelhas não sofreram no inverno é uma laje em cima lá onde pega o sol da manhã é um lugar bem seco sem umidade então vai acontecer isso pessoal para o melhor acesso naquele apiário ela tem várias colônia né e aí o que acontece pessoal né vai ficar uma estrada tranquila no nível vai chegar próxima do apiário e a gente não vai fazer mais tanto esforço porque é muito perigoso pessoal ok então com um opa ali ó mas de novo a minha esposa tá com com o cara andando na rua aí e pode parar aí para aí e aí ó ó e vai onde e lá pegar o ovos e aí ó ovos e a ipi muito bem vai junto eu não eu vou fazer aí uma maneira de motossera aí eu tô fazendo um vídeo aqui da nova estrada vai firme então esposa Beijo, vai lá amor Então é isso galera Vamos continuar o vídeo né Tive que fazer essa Essa paradinha, certo galera Então no dia que vai ser feito isso aí Com certeza eu vou estar junto Vai com Deus lá minha esposa Eu vou estar junto Para Para que seja com sucesso Então tudo favorece A apicultura pessoal Já que o vizinho vai precisar De nós, nós vamos precisar dele Então uma mão lava a outra Isso é muito interessante Eu também tenho um apiário Na terra do vizinho nosso Então o que acontece pessoal Vai ficar muito show Vai ficar top das galáxias Porque daí eu vou chegar com o caro No principal apiário nosso pessoal Tirando Esse apiário lá Que apareceu no outro vídeo Certo galerinha Então eu gosto de documentar tudo Vou beneficiar agora Umas madeirinhas aí Para o fogão Que estão sequinhas Prontas para queimar né Que a gente não destrói A natureza pessoal Talvez a máquina ali Vai tirar algumas árvores Mas vai ser necessário Não vai se perder nada Vai tudo para o fogão né Vai tudo para o consumo aí Para fazer os alimentos Aí a gente não gasta gás É só o fogo de fogão mesmo Echar para a campeira Ok galera Então no dia que vai ser feito aí Essa estrada A gente vai ter que ajudar Porque se a máquina Chegar perto da apiário lá Vai dar problema Então Vou ter que emprestar aqui O meu Meu macacão de poliamida Para ele né Entreferoada Porque mesmo com a cabine Pessoal Tem cabine aí Tem as máquinas moderninhas Ali com cabine Tudo No outro dia Quase morreu lá O operador da máquina Por quê? Porque elas acharam furinho A abelha é incrível pessoal A abelha não Ela não se deixa enganar né Elas foram arrodeando a máquina Uma giratória grande Daquelas Novinha Foram arrodeando e arrodeando Tinha uma falha na boracha Lá na porta E já era para o piloto lá Teve que parar a máquina Saiu correndo Vários feirões Foi para o hospital Graças a Deus Não deu nada né Mas Então aqui a gente Já vai se prevenir né Eu vou estar junto Vou estar aí Dois fumegador Fumaciar bem as colônias lá Quando vai chegar Próxima a máquina Que vai ter que fazer Um lugar para a gente Virar a volta com o carro lá E daí o que que acontece Vou vestir lá O operador Com o macacão dos bão Aí não vai correr não Certo galera Então até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Não deixe de se inscrever No nosso canal Deixando o like Para nós Ativando o sininho Onde é que diz Todas Certo galerinha E você que é inscrito Que Deus abençoe Grandemente Em nome de Jesus